A tia Fafá trouxe uma brincadeira muito legal A brincadeira é jogo da memória sonoro Vocês vão amar essa brincadeira para brincar em casa e com a tominha Primeiramente, vocês vão pegar qualquer garrafinha que vocês tiverem em casa Garrafinha de iogurte, garrafinha de leite Ou então, lata de refrigerante Mas tem que botar uma tampinha E colocar ou miçangra, ou pérola, ou feijão, ou arroz Para fazer esse barulho Certo? Viu? Você tem que colocar alguma coisa dentro da garrafinha O que vai acontecer? Primeiramente, eu vou mostrar o som Esse som Um som forte Esse aqui Um som fraco E esse aqui? Silêncio Silêncio O som do silêncio Olha aí, ó Viram, crianças? Agora, o que vai acontecer? Eu vou fechar meu olho e vou espalhar tudo, ó Olhos fechados Vou espalhar tudo A brincadeira vai começar agora Aí eu vou abrir meu olho, certo? Vou abrir meu olho e vou começar a procurar os barulhos iguais Os sons iguais Presta atenção Esse aqui É o som do silêncio Vamos procurar o outro som do silêncio? Eu achei Ai, que legal Eu achei Aí eu vou colocar aquilo do ladinho Então eu encontrei, né? O som do silêncio Agora eu vou ver esse aqui Esse som, ele é muito alto Ele é muito forte, ó Vamos procurar o outro irmãozinho dele? Esse aqui É o som forte ou é o som alto? Ou é o som fraco? É o som fraco Então, não Não é o irmãozinho do Do som forte Vamos procurar o outro som? Esse aqui Esse aqui é o som forte, ó Nós encontramos o som Forte Juntou Agora nós vamos atrás do som fraco Do som baixinho, ó Vamos ver o outro? Esse é o som baixinho É o som fraco Então, crianças Essa é a brincadeira do jogo da memória dos sons Dos sons Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar Seis garrafas Vocês podem também brincar com quatro Mas a tia Fafá achou melhor Com seis garrafas E cada garrafa Vocês podem colocar Algo que faça barulho Em sangra, pé, areia Feijão Um pouquinho de arroz O que vocês acharem legal Tá certo? E aí vocês montam O jogo de memória sonoro Beijo, meus amores E até a próxima!